Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nadja do Ponto Vale. Alô, amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços Novos Rumos pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. O programa Novos Rumos, você sabe, é um programa interativo e você pode fazer perguntas aos nossos convidados, como poderá fazer também hoje, ao nosso convidado, ligando para o 3386 1400, 3386 1400, para falar com o nosso convidado. Nós estamos ultimando a ligação com o nosso convidado. Nós temos, atualmente, no planeta inteiro, muita preocupação com o meio ambiente. Felizmente, nós já estamos bastante preocupados com o meio ambiente. Mas muitas pessoas ainda têm alguma interpretação um pouco setorizada demais, exclusiva demais, com relação a um ou outro aspecto desse tema, que é um tema extremamente vasto e que envolve, evidentemente, todas as instâncias de vida na Terra, inclusive a sobrevivência do nosso planeta como um órgão. O nosso planeta é uma espécie, se nós pudéssemos comparar, é uma espécie de corpo humano, que tem veias, que são os rios, que tem órgãos, tem aparelhos digestivos, aparelho digestivo, respiratório e todos os outros, todas as funções que um corpo humano tem, nós podemos detectar e depreender como sendo do nosso corpo humano, se bem compararmos aos nossos perfeitos sistemas. Nós estamos aqui recebendo uma comunicação de que nós estamos com alguma dificuldade para fazer o contato com o nosso convidado e nós precisamos falar, então, sobre este tema, que não é nossa especialidade, mas enquanto nós esperamos que a nossa Sheila fale com o nosso convidado de hoje, nós vamos aqui falar sobre esse tema, sobre o qual nós já temos conversado muitíssimo aqui. Por exemplo, há muitas pessoas que julgam que é uma questão de meio ambiente apenas a questão do verde, só as árvores. Essa é realmente uma questão extremamente importante, básica, em função das importantes funções que têm as florestas no conjunto do corpo, digamos assim, planetário. Nós já fizemos aqui vários programas a respeito das florestas e recentemente fizemos também outros programas a respeito da relação que há entre as florestas e o regime de chuvas e de seca, não só no Brasil, mas em todo o mundo, porque como nós já vimos, tudo está interligado. Essa ideia de tudo estar interligado remonta à Grécia clássica. Muitos pensadores gregos clássicos se reportaram a isso e, particularmente, Anaxágoras disse que tudo está em tudo e, hoje, a física quântica nos dá conta disso explicando porquê. Quando nós dizemos, e corre aí que nós dizemos, que se uma borboleta mexer as asas lá no Japão, nós sentimos a repercussão aqui no Brasil. É claro que, desse ponto de vista, não será captável pela nossa sensibilidade, mas isso diz muito bem dessa microfísica que existe na interrelação de todos os sistemas e de todos os eventos que acontecem na Terra. Portanto, o regime de águas, o regime de florestas, o regime de chuvas e de seca, tudo isso está ligado, por exemplo, ao papel fundamental que desempenha a nossa floresta amazônica. Nós sabemos que ela é a maior floresta do mundo. Aliás, a natureza no Brasil é extremamente rica e nós temos uma espécie de privilégio com relação à abundância e à exuberância da natureza que nós encontramos aqui no Brasil com as nossas variadas regiões que têm, cada qual, características muito específicas e, evidentemente, cada uma desempenhando um papel fundamental neste conjunto de harmonias da natureza. Mas, voltando à questão das florestas, a floresta amazônica é responsável, por exemplo, pelas fases de seca e as fases de chuva. Nós, hoje, estamos com todo o nosso contexto, particularmente no Brasil, assim descompensado e nós já analisamos isto aqui no Novos Rumos, ultimamente, em mais de um programa com o professor Dr. Adacto Benedicto Ottoni, que nos ensina muitíssimas coisas a esse respeito. Inclusive, ele nos explicou que como a floresta sua ou respira e ela, então, devolve toda a água que recebeu em forma de vapor, que forma nuvens e essas nuvens vêm para, no nosso caso, particularmente para a região sudeste através do que nós sabemos, conhecemos como rios aéreos. Os rios aéreos, bem, não se pode, como é que pode aquela água toda voar? Na verdade, ela voa na forma de vapor, como nuvem, e vem abençoar aqui a nossa região. Ora, se nós desmatamos a Amazônia, nós descompensamos todo esse sistema e, nesse particular, então, nós temos a dificuldade que, depois, nós ficamos atribuindo que foi São Pedro que é o culpado porque nós estamos aqui vivendo esses terrores da seca. Não obstante, a natureza, que é perfeita em todos os seus mecanismos, acaba nos dando esta lição. Ela reage ao que nós fazemos com ela. E, assim, desse ponto de vista, a natureza está reagindo, mas não está conseguindo fazer o que nós desejamos. Como se nós pudéssemos dar ordem à natureza depois de agredi-la, violentá-la em sua essência e em seus mecanismos básicos. Um desses mecanismos básicos para termos a abundância de chuvas aqui no Sudeste é exatamente por conta do desmatamento na Amazônia. Portanto, o desmatamento está na agenda das reuniões de cúpula. Está naquela reunião de Copenhagen que aconteceu faz alguns pouquinhos anos e nós estamos agora às portas de uma nova COP para discutirmos, continuarmos a discutir o meio ambiente. Faz há uns pouquinhos dias, na reunião do grupo, o G7, que é o grupo dos países mais ricos do nosso planeta, incluindo-se aí, evidentemente, os Estados Unidos e a Alemanha. E eles estão planejando, pelo menos ficou um acordo, pelo menos tácito, estão planejando reduzir a nossa matriz planetária com base no carbono para energia limpa, de 50% de redução até 2050 e 100% de limpeza na matriz energética planetária até o final deste século. Você, não sei, amigo ouvinte, você talvez tenha estranhado eu não ter citado, além da Itália, da França, dos Estados Unidos, da Alemanha, no grupo do G7, a China, como um país rico. A China é, sim, um país rico, mas como você também deve estar lembrado, ela não integra o G7. Ela integra dessas grandes economias, embora ela seja hoje uma grandíssima economia. A China hoje está incrustada no grupo dos chamados BRICS, no qual está o Brasil. Só que entre a pujança da economia da China e a questão da nossa possibilidade de gestão da nossa natureza e da nossa economia, nós estamos bastante distanciados. E nós sabemos que a matriz energética da China é a que mais contribui para a poluição no planeta. Existem cidades na China onde as pessoas têm que sistematicamente usar máscara. tal o nível de poluição vigente nessas cidades chinesas e, apesar disso, e estão de forma acelerados os procedimentos, a China é hoje talvez o maior investimento, o maior investidor em energia limpa do planeta. É que a energia que ela gasta, de carvão principalmente, é extremamente danosa ao meio ambiente e é uma economia muito grande, muito ativa. Portanto, ela faz esforços enormes, mas ainda não está conseguindo vencer as dificuldades que rondam, do ponto de vista ambiental, a sua economia. Nós estamos tendo a informação de que o nosso convidado está aqui já ao microfone da nossa Rádio Rio de Janeiro. e você, amigo ouvinte, o conhece muito bem. É o professor Dr. Adacto Benedicto Ottoni, que é engenheiro, ele é professor adjunto e coordenador do curso de especialização em engenharia sanitária e ambiental da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que frequentemente está aqui conosco para a nossa alegria no Novos Rumos, para nos ensinar como vai fazer hoje. e nós vamos já recebê-lo, já está na linha. Alô, Adacto? Boa tarde, Nádia. Tudo bem? Boa tarde, Adacto. Muito obrigada por aceitar nosso convite, estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço. Eu agradeço muito o convite, é uma honra toda minha. Para nós também, é uma honra recebê-lo, Adacto. Nós que temos conversado aqui abundantemente sobre as questões ambientais e de engenharia sanitária e ambiental no Brasil, vamos hoje dar uma espécie de olhar mais amplo. Nós ficamos aqui conversando com os nossos ouvintes, que não fizeram perguntas neste início, mas vão fazer a partir de agora, com muito mais segurança nas respostas, no 3386-1400, e você, ouvinte, vai poder fazer perguntas para o nosso amigo, amigo da Rádio Rio de Janeiro, amigo do Novos Jumos, e nosso amigo, professor doutor Adacto Benedito Ottoni. Então, vamos começar. Adacto, eu tinha falado que hoje as pessoas têm até um vezo de conceituar meio ambiente, muito só pelo viés do verde, etc. O que é meio ambiente? O que é que isso implica? O que é que esse conceito engloba em o Adacto? Olha, dentro da parte da ecologia, um ecossistema, que é onde os seres vivos habitam, é dentro de um ecossistema na natureza. Um ecossistema é um sistema de influências mútuas entre a parte biótica, que são os seres vivos, e a parte abiótica, que é o ar, a água, a terra. Então, essa interação tem que ser harmônica. E quando ela não é harmônica, o ecossistema fica desequilibrado. E aí há a desregulagem do ecossistema, colocando em risco a vida, os seres vivos, da qual o homem faz parte. Se nós não tivermos a consciência que nós temos que preservar os ecossistemas na natureza, nós estamos colocando em risco, certamente, nosso bem-estar para o futuro. Você vê a Mata Atlântica aqui no Brasil, hoje em dia você tem de Mata Atlântica menos de 5% da Mata Atlântica original. É verdade. Então, obviamente, nós não estamos tendo sustentabilidade ambiental. Então, o meio ambiente é a casa onde a gente vive. A grande ecossistema do planeta é a ecosfera. Se a gente destruir a ecosfera, nós colocamos isso com a nossa própria sobrevivência, como aconteceu na Ilha da Páscoa, que é um ícone que os cientistas abordam, que é uma ilha paradisíaca que o homem começou a ocupar, destruiu tudo. Aí, na hora que ele quis sair, não podia mais sair, porque não tinha nem madeira para construir barco. E o homem começou a se degladear entre si, e as pessoas matando as próprias pessoas para sobreviver. Então, depois que teve a epidemia, morreu muita gente. O que aconteceu na Ilha da Páscoa pode acontecer com o planeta. Então, nós temos que ter essa consciência ambiental. Então, o dia de meio ambiente, ô Nádia, não é um dia para a gente comemorar. É um dia para a gente refletir sobre como que nós estamos hoje, como que nós estivemos ontem. Será que hoje nós estamos melhores do que ontem, em termos de meio ambiente? E como que nós vamos deixar o mundo para o futuro? Isso. O Adacto, antes, enquanto nós tentávamos a ligação com você, eu estava comentando aqui, conversando com os nossos amigos ouvintes, e estava comparando o nosso planeta ao corpo humano, que tem artérias, veias, que são os rios, que tem sistemas, órgãos, sistemas, não é isso? Certo. Respiratório, digestivo, etc. Você acha que essa comparação é exagerada? Eu acho uma comparação altamente sábia. Porque, na realidade, os ecossistemas na natureza, como eu citei, você perguntou o que era o meio ambiente. O meio ambiente é composto dos ecossistemas, a parte dos seres vivos e a parte abiótica. Um ecossistema, na realidade, é um organismo vivo. Então, uma das formas, inclusive, Nádia, para a gente avaliar o impacto ambiental das ações do homem sobre o meio ambiente, é avaliando o impacto na biodiversidade. Se você implementa, por exemplo, uma grande barragem, a gente já discutiu muito aqui no programa Novos Lumes, as grandes barragens como Belo Monte, a barragem do Rio Madeira, um dos efeitos diretos dessas obras é que elas afetam a biodiversidade do rio, elas matam a vida do rio. Então, isso afeta o organismo do ecossistema. Então, se você quer avaliar se o organismo do ecossistema está funcionando bem, os organismos da natureza, da ecosfera do planeta como um todo, é verificar como que a biodiversidade está se comportando. E a gente vê que, com essa poluição cada vez maior dos nossos rios, esse desmatamento cada vez maior, nós estamos destruindo os nossos biomas, os grandes biomas do planeta. A floresta amazônica, por exemplo, uma das causas dessa crise hídrica aqui na região sudeste hoje é o desmatamento da Amazônia. Você sabe que eu estava falando sobre isso, não é, Mertura? Exatamente. A gente tem falado muito. Então, na realidade, nós temos que interpretar, sim, que o mundo onde a gente vive, dentro dos ecossistemas, é um organismo vivo e que a gente tem que saber cuidar. Porque se a gente destrói a biodiversidade desse organismo vivo, nós estamos, é um indicador de que o ecossistema está sendo impactado. E o ecossistema impactado coloca em risco a própria vida e sobrevivência do homem num futuro próximo e imprevisível, né? Isso. O Adacto, já que nós estamos começando com alguns conceitos básicos aqui em função de nós termos o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é o dia 5 de junho, você é coordenador do curso de pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade do Estado. É, pós-graduação, Plato Censo, Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ. Isso. O que faz esse engenheiro da Engenharia Sanitária e Ambiental? Na realidade, a Engenharia Sanitária, ela vai atuar junto ao meio ambiente visando preservar a saúde do homem. Por isso que as obras fundamentais de Engenharia Sanitária vão englobar o saneamento dos esgotos, porque o lançamento de esgoto no meio ambiente pode contaminar o homem, o saneamento dos resíduos sólidos, porque o despejo de lixo, né, de resíduos urbanos e industriais no meio ambiente pode contaminar o homem, bem como o abastecimento de água, porque se a gente beber uma água contaminada, a gente pode pegar uma série de doenças, e também faz parte da Engenharia Sanitária a drenagem, para você, as enchentes podem colocar em risco a nossa vida e a nossa saúde também. A Engenharia Ambiental, ela tem um foco mais amplo, além dela prever a saúde do homem, ela também tem a preocupação com a saúde do ambiente como um todo, incluindo a fauna e flora. Então, há preocupação com o Engenheiro Ambiental, não apenas na saúde do homem, mas também com atuações de preservação ambiental, focando toda a fauna e flora. Mas, obviamente, dentro da Engenharia Ambiental, eu considero a parte mais importante a Engenharia Sanitária, porque quando você controla o lançamento de esgotos, de lixo, né, a poluição do ar... Você está protegendo. Você, ao mesmo tempo, é o principal gerador dos impactos ao meio ambiente, aos ecossistemas, você está controlando também a poluição e a degradação dos ecossistemas. Mas não é só isso, porque tem o problema do desmatamento, que não é poluição. A Engenharia Sanitária trabalha muito com o problema de poluição, de drenagem, mas o desmatamento é um problema ambiental que agrava as inundações. Eu, inclusive, tenho discutido muito aqui nas soluções que a gente vem dando aqui. Por exemplo, hoje em dia, está se falando muito na barragem do Rio Apiaçu, para abastecer a região de Niterói, São Gonçalo, Alcântara, Maricá. E, na realidade, é uma solução de abastecimento de água que eu estou questionando. Porque você vai construir uma barragem, inundar várias áreas férteis, desentregar vários agricultores e vai contaminar a água. Aquele solo fértil vai contaminar a água. Então, qual é a solução técnica de Engenharia Sanitária que eu estou sugerindo ao governo do Estado, ao Ministério Público? É você investir na recuperação do solo, que é uma situação de engenharia ambiental, mas que influi na produção de água do rio. Então, ao invés de construir a barragem, você investir no reflorestamento da bacia, na o que a gente chama a recarga artificial de água subterrânea, que é muito feita, inclusive, em alguns países, como lá nos Estados Unidos, no Arizona, em Israel. Você pega toda a água de chuva e, com obras artificiais, você faz, em curto prazo, o que a floresta faria, que é reter a água da chuva e infiltrar. Com essas obras, você, ao mesmo tempo, controla as enchentes na época de chuva e recarrega essa água na água subterrânea, que é o reservatório da natureza. E aí, você faz uma obra de engenharia ambiental, mas que, na realidade, é para regularizar o regime do rio e evitar a construção da barragem. Você está entendendo? Então, na realidade, essas ações estão interligadas e são fundamentais para você garantir a sustentabilidade ambiental. Ô, Nádia, essa é a palavra de ordem. Nesse dia de meio ambiente, nós temos que pensar que a única saída para o ser humano no planeta é ter um modelo de desenvolvimento com sustentabilidade ambiental. Porque, caso contrário, cada vez mais vai ficar mais difícil viver no planeta. Porque esses problemas que já estão acontecendo hoje, por exemplo, de falta d'água, se você tem problema hoje de falta d'água aqui na região sudeste, que chove pra caramba, você imagina daqui a 10, 20 anos que a população certamente vai estar maior. Os problemas só vão aumentar. Se nós temos problemas com produção de alimentos, porque você precisa de água para fazer irrigação, você precisa de minério para produzir os recursos naturais, se a gente não preservar isso e começar a desmatar, destruir, cada vez mais a população crescendo vai chegar num ponto que nós vamos entrar no cheque especial na natureza. Não vai mais ter recurso natural. Então, esse é um problema gravíssimo. Como nós... É, a população humana ela parece atordoada e achando que a água é infinita, que os minérios são infinitos. Se a gente começar a ficar descartando em lixão os nossos resíduos sólidos, nós temos aqui ter uma prática sustentável, que é recuperar os ecossistemas com reflorestamento, segurando água de chuva, fazermos a reciclagem de tudo que a gente puder e não é só nas políticas públicas do governo. Na nossa própria casa, nós temos que ter esse ambiente de você evitar o desperdício de água na nossa casa, na sua casa, em termos de você deixar a torneira aberta, que isso é sustentável. Você controla o desperdício, não só que você está preservando água, como está economizando dinheiro. Da mesma forma, a reciclagem do lixo, você está dando emprego para o catador e está evitando lançar esse lixo num aterro de lixo que vai colocar em risco o meio ambiente. Então, essas práticas sustentáveis são importantes. Você pegar a tua roupa que você não usa, em vez de ficar enchendo o teu armário, uma roupa que você não usa, tenha o coração aberto e vá doar para quem precisa. Está certo? E esse conceito de sustentabilidade ambiental tem a ver com amor ao próximo. Deus, por exemplo, quando você está num ambiente da natureza preservada, você sente Deus. Então, essa parte metafísica do meio ambiente, as pessoas têm que procurar apreciar. Não é aquela conversa de ecologista fanático que a gente não pode encostar no macaco ou no jacaré-papo amarelo, no mico-leão, porque não é essa conversa, é a conversa de que nós temos que ter, nós não precisamos degradar a natureza para nos desenvolvermos. Esse é o conceito de desenvolvimento sustentável. É possível, porque caso, com desenvolvimento sustentável, a gente vai viver sempre no planeta. Agora, sem sustentabilidade, nós estamos cada vez mais entrando no cheque especial da natureza e nós estamos colocando em risco a nossa sobrevivência às vezes não é nem para a futura geração, para a nossa própria geração. Vê o problema da água? Isso. Adacto, a água evidentemente está na pauta de hoje. Você já começou por ela, nós vamos por ela, mas nós estamos sobre o horário do nosso intervalo. Ouvinte, nós estamos aqui conversando com o professor Dr. Adacto Benedicto Ottoni sobre o meio ambiente e abordando os focos principais dessa questão que hoje diz respeito ao planeta inteiro. Adacto, já que você foi pela água, eu deixo uma pergunta, inclusive para você, ouvinte. Você sabe que lá na Cantareira, em São Paulo, nós estamos lá no volume morto. Ainda estamos? E no Rio? O professor Adacto vai responder quando nós voltarmos do intervalo. Adacto, por que que lá nas notícias nós sempre ouvimos o nível do Cantareira e nunca temos notícia aqui do nível dos nossos reservatórios no Rio de Janeiro. É rapidinho o nosso intervalo, o professor Adacto vai permanecer na linha, por favor, Adacto. Ok. E você ouvinte também, por favor, porque vale a pena. Até já. Continue participando, está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, nós estamos de volta do nosso breve intervalo e você já sabe o nosso convidado de hoje é o nosso velho conhecido e amigo o professor doutor Adacto Benedicto Ottoni que trabalha é engenheiro, trabalha como coordenador do curso de pós-graduação Lato Senso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, conversando conosco sobre meio ambiente desta feita com uma visão mais ampla a propósito do dia 5 de junho quando nós temos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Antes de irmos para o intervalo, nós falávamos sobre água mais uma vez, isso está na pauta da nossa vida, da vida de todos nós e nós perguntávamos a você, se você ouviu alguma vez isso, ouvinte, qual é o nível em que nós estamos no nosso reservatório aqui no Rio de Janeiro e nós vamos transferir a pergunta ao professor Adacto, hein Adacto? Por que que nós não sabemos aqui o nível do nosso reservatório? Sabemos que estamos no nível, no volume morto, né? Ô Nádia, antes de responder a sua pergunta, é muito importante que o nosso ouvinte entenda como que a natureza produz água doce. A natureza para produzir água doce não adianta só ter chuva, você precisa ter a chuva e precisa ter a floresta, por que? A água que cai na bacia hidrográfica dentro do ciclo hidrológico, o ciclo hidrológico tem 4 a 5 meses de período chuvoso e 7 a 8 meses de estiagem que não chove ou as chuvas são esparsas, hidrologicamente é como se não chovesse. Então, na realidade, a chuva não ocorre igualzinho o ano inteiro, ela ocorre durante o período chuvoso. Aí, eu faço a seguinte pergunta para o ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, por que que a vegetação não morre nesse 7 a 8 meses de estiagem? A água precisa, a floresta precisa de água. Sabe por quê? Porque a floresta presta um serviço ambiental fundamental que ela pega água de chuva, retém e infiltra. Então, quando uma bacia está protegida com a floresta, 80% da água da chuva, a floresta segura e infiltra. Só vai 20% para o rio. Então, a floresta, ao mesmo tempo, atua no amortecimento das enchentes nesses 4 a 5 meses de chuva e que é muito importante aqui na região sudeste que chove muito, as chuvas são muito intensas. E no período de estiagem, o lençol freático, que é a água subterrânea, ele está mais alto e a água fica mais próximo da zona radicular do vegetal, que é o que garante a sustentação do vegetal. Por isso que o vegetal não morre na época de estiagem. Por isso, Nádia, que o rio não seca nesses 7, 8 meses de estiagem. Porque quem alimenta o rio é a água subterrânea. Deu para você entender? Aí eu vou fazer a seguinte colocação. O volume morto que você perguntou é um volume que você não deve usar num projeto de uma barragem. Você dimensiona uma barragem para ter um volume morto que é para pegar uma água de pior qualidade. Aquele material sujo que decanta vai para o volume morto. Você dimensiona para o volume útil que é a água útil de melhor qualidade. Entendeu? Então, se você está entrando no volume morto, você não deveria entrar porque o projetista não dimensionou para isso. Eu te pergunto, houve erro de projeto? Não houve erro de projeto. O que aconteceu? Porque o projetista dimensionou essas barragens para um nível mínimo de rio, de projeto. Só que o nível mínimo do rio está diminuindo por causa do desmatamento. A bacia do Cantareira está 70% desmatada e impermeabilizada. Você sabia disso? Não. A bacia do Paraíba do Sul está 70% desmatada e impermeabilizada. Então, o que acontece hoje em dia? Tanto a bacia do Cantareira quanto o Paraíba do Sul estão sem capacidade de produzir água doce. Então, não adianta chover para ter água. Porque o problema da falta d'água não é na época de chover, é na época de estiagem. Agora que nós vamos começar a sofrer, que a estiagem está começando agora. O período crítico da estiagem vai ser lá para agosto, setembro. Oi? Agora que vai começar o sofrimento? É isso? Agora que vai começar, porque até o mês passado choveu. Agora, em mês de junho nós já estamos entrando no período de estiagem que vai começar em junho, julho, agosto, setembro. Só vai começar a chover, se chover, no final de outubro. Então, quando chegar lá em setembro, nós vamos estar no nível pior. Aí que o negócio vai pegar. E, eu quero te dizer, é, que se, o caso do Paraíba do Sul, por exemplo, a vazão média do Rio Paraíba do Sul, lá em Volta Redonda, por exemplo, de 2010 a 2013, chegou a 300 metros cruz por segundo. Hoje está em 120. Então, se você tivesse minimamente uma bacia preservada, você teria hoje tranquilamente 200 metros cruz por segundo. A crise a gente talvez nem sentisse, porque realmente o ano de 2014 foi de pouca chuva e 2015 também. Então, respondendo o que você falou, é um absurdo, nós estávamos passando isso, é um indício de negligência do poder público a nível da bacia hidrográfica do Cantareira, porque a bacia está degradada, os principais mananciais do Brasil, da região sudeste, que é o Rio, o sistema Cantareira e o Rio Paraíba do Sul, deviam ser protegidos como, como grande tesouro, porque eles que abastecem a região metropolitana do Rio de Janeiro e São Paulo, que são altamente populosas, e que tinham que ser muito bem preservados, o que não acontece. E aí, como é que São Paulo quer resolver a crise de água? Fazendo transposição do Paraíba do Sul, é uma coisa totalmente errada, que vai prejudicar enormemente o Rio de Janeiro, o Estado, porque vai tirar uma água que o Rio de Janeiro não tem outro manancial, ao invés de São Paulo fazer o seu dever de casa, que é investir na recuperação da bacia. E a recuperação da bacia, como eu falei, não é só o reflorestamento, Nádia, é o reflorestamento e implementar obras de recarga de água de chuva. Enquanto nós não recuperarmos a bacia hidrográfica do nosso mananciais, nós nunca vamos ter segurança hídrica, não só para controlar enchente, como na época de chuva, como segurança hídrica da falta d'água. E hoje em dia, a população está pagando esse preço do descaso e dessa incompetência na gestão das bacias hidrográficas, que a população está tendo que pagar uma taxa de luz maior por conta dessa seca, que foi devido ao descaso. apesar do ano de 2014 ter chovido pouco, choveu muito nos anos anteriores e essa água foi perdida indo para o mar. E isso, eu como técnico, já denunciei ao Ministério Público Federal e, na realidade, a gente espera que a população está tendo que pagar, inclusive a população de São Paulo está com racionamento de água e sendo penalizada e o problema, você vê que não é falta d'água, que São Paulo teve chuva agora com enchente, com calamidade pública há uns meses atrás e com racionamento ao mesmo tempo. O problema não é falta de chuva, é falta de gestão porque não está sabendo priorizar a recuperação ambiental da base hidrográfica desses mananciais hídricos. Esse é o ponto fundamental. O caso do Rio de Janeiro não está entrando no volume morto porque a situação de São Paulo está mais crítica. Mas nós já entramos no volume morto no Rio. Já entramos, mas está numa situação muito melhor que São Paulo. E saímos. Nós saímos do morto? Nós saímos, mas podemos entrar de novo porque vai começar a chave agora. a tendência é os níveis baixarem. Está certo? Mas o fato de entrar no volume morto ainda dá para você tratar a água. O que me deixa triste é, por exemplo, agora nós estamos entrando na época de estiagem. O que os governos tinham que estar fazendo agora? Investindo maciçamente em valas de terraçamento nessas áreas degradadas, nas áreas de pastas abandonadas, fazer bacias de recarga, começar a preparar a bacia nessa época de estiagem para quando começar a chover no final de outubro, início de novembro, você está conseguindo reter essa água e infiltrar. Porque caso contrário, é tragédia anunciada. Quando vier as chuvas vão gerar novamente enchentes e os nossos políticos vão botar a culpa das enchentes em São Pedro e vão dizer, como o governador de São Paulo falou, que choveu onde não tinha que chover, onde tinha que chover não choveu. É brincadeira. Quer dizer, onde é que está a nossa engenharia? Eu como engenheiro me sinto envergonhado dessa incompetência, desse descaso e quem está pagando o preço disso aí é a população. O Adacto, então a solução é plantar para proteger as bacias? A solução é a recuperação ambiental da bacia. Plantar árvores é importante, mas o reflorestamento demora alguns anos para florescer. E nós precisamos com urgência de atuações mais emergenciais. Então, além do reflorestamento, onde a gente deve priorizar as áreas de preservação permanente que estão definidas no Código Florestal, que é uma lei que não é cumprida, é uma das muitas leis que não são cumpridas no Brasil, que dizem que regiões com áreas acima de 45 graus de morro tem que estar com floresta nativa, não pode ter nenhuma ocupação, faixas marginais de proteção de rios, tem que ter vegetação ciliar que são fundamentais para os rios e está tudo desmatado. Então, nós temos a lei, então nós temos que priorizar o reflorestamento nessas áreas e nas demais áreas você pode ter agricultura, pode ter pecuária nessas áreas rurais, mas é implementar junto com a agricultura e pecuária uma agricultura e pecuária sustentável com recarga de água subterrânea que a recarga não vai impedir essas atividades. E nas áreas urbanas que são os grandes fontes de absorção de água pelo abastecimento de água, nós temos que ter práticas sustentáveis de captação de água de telhado, de procurar economizar água, políticas públicas para isso, fazer a coleta seletiva e reciclagem do lixo. Você sabia, Nádia? Se você faz a reciclagem do lixo, você está economizando água, sabe por quê? Uma indústria, uma indústria, quando pega a matéria-prima da reciclagem, ela gasta muito menos água e energia para produzir aquele bem de consumo. Se ela tiver que pegar o minério da natureza, ela vai gastar muito mais água, muito mais energia, ainda vai poluir o meio ambiente. Então, por que não implantam a reciclagem? Você vê, a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade rica, 95% do nosso lixo vai para aterro sanitário. Eu não consigo me conformar como técnico à falta de vontade política. Os nossos políticos de implantarem as soluções estão na nossa cara. Só não vê quem não quer. Não há vontade política. Fala. O Adacto, e eu que não sou técnica também fico indignada com isso. Olha só, vamos conversar com os nossos amigos ouvintes. Adriane Maracanã, um abraço para você, Adriane. Parabéns pelo programa, abraços a todos, agradecemos e retribuímos. Adriane, ou Adacto, gostaria que você fornecesse o contato dos cursos que você ministra. Pode repetir, por favor? Quais são os cursos que você ministra? Adriane, de Maracanã, quer saber. Eu sou o coordenador do curso de pós-graduação Lato Censo, que é o curso de especialização em engenharia sanitária e ambiental da UERJ. Então, aqui no curso, além de ser o coordenador do curso, eu sou professor de várias disciplinas aqui da UERJ, mas você tem que ser aluno da UERJ ou tentar fazer o edital para se habilitar ao curso aqui de especialização que vai ser agora o edital no segundo semestre. Tem que ser engenheiro? O requisito? O curso de especialização, porque você tem que manter, que o objetivo da universidade não é o lucro, mas você tem que manter as despesas do curso, você tem professores externos, o curso de especialização, Sim, mas eu quero saber se o requisito básico para a inscrição é ser engenheiro. Não necessariamente, não, não. Não é só engenheiro, o curso de especialização como área de meio ambiente é interdisciplinar, você aceita outras áreas, isso é só você entrar no site da UERJ que você vai ter acesso e isso aí, a área de meio ambiente ela é interdisciplinar. Agora, o engenheiro pode fazer de várias áreas, mas você tem o geólogo, o geógrafo, o biólogo, o arquiteto, são áreas que estão afins, áreas tecnológicas, né? Sim, está bem. Mas não necessariamente engenharia. Está bem, o Luiz da Ilha aqui do governador, abraço para você Luiz, ele faz aqui um comentário mais amplo, mas fundamentalmente ele quer observar, Adacto, que a humanidade deve fazer um novo pacto de vida, um contrato natural de co-desenvolvimento com o planeta. Se não, diz ele, a natureza vai implantar a pena de morte. Ô, Nádia, eu posso aproveitar essa observação do Luiz? Sim. Olha só. Olha, rapidamente que eu ainda quero fazer outra abordagem. Então faz a abordagem desde que eu já falasse para a energia. Faz a outra abordagem, então. Não, fale, fale. Olha só, na Rio Mais 20, eu propus, inclusive, para você salvar o planeta, você tem que ter cinco metas para o planeta para você ter sustentabilidade ambiental. Se o planeta tiver essas cinco metas, nós estamos no caminho certo, não tenho a menor dúvida. Primeiro, então, dessas cinco metas, não necessariamente nessa ordem, é priorizar educação, a população com educação vai melhorar, hoje em dia nós estamos com sete bilhões de habitantes no planeta, que é um dos problemas gravíssimos, aumento de demanda, aumento de poluição, que é aumento dessa população, aumento da educação, indica melhor capacitação, melhor produção de renda, consequentemente, a população vai querer dar uma vida melhor para a sua família e, consequentemente, vai ter o planejamento familiar. Então, é uma consequência o controle de população e a preservação ambiental, que é a educação, o melhor fiscal da população consciente. Então, essa é a primeira meta do planeta. Segunda meta do planeta é o reflorestamento. Então, se toda a população plantar árvores, você está ajudando o meio ambiente. Se cada país do mundo aumentasse em 5% a sua área de floresta, nós teríamos uma revolução no planeta. Terceira meta do planeta, reciclagem. A natureza já nos ensina isso. Não existe poluição numa floresta. Sabe por quê? Que toda matéria orgânica morta, todo resíduo, os seres decompositores mineralizam e o vegetal reabsorvem tudo. Não existe poluição. Então, o caminho para a gente não poluir os nossos ecossistemas é a gente reciclar o nosso lixo, o nosso esgoto e reaproveitar, gerando emprego e deixando de extrair os recursos da natureza porque você está reaproveitando. A quarta meta do planeta, preservarmos a nossa biodiversidade. Da forma que as coisas estão, taxas aceleradas de extinção de espécies é um indicador gravíssimo de destruição dos biomas. Então, nós temos que começar a revitalizar os ecossistemas para salvar as espécies da extinção, que essa é a garantia quando a espécie se você preserva a biodiversidade do ecossistema, que o ecossistema está com saúde. Consequentemente, o homem vai ter a sua vida preservada. E a última, não menos importante, meta do planeta, nós temos que buscar tecnologias limpas, tecnologias sustentáveis. Nós não podemos mais aceitar grande barragem para gerar energia, para abastecimento da água. Nós não podemos mais aceitar práticas que vão destruir a natureza. nós temos que buscar tecnologias limpas, como na casa da energia, buscar energia solar, energia eólica ao invés do petróleo. Não que você não possa usar petróleo ou energia nuclear, que são altamente impactantes, mas você procurar usar fontes limpas e renováveis e usando tecnologia que não seja impactante. Então, eu não falei nada novo nem diferente. Se nós investimos, se o planeta priorizar educação, reflorestamento, reciclagem, em tudo, preservarmos a biodiversidade, buscarmos tecnologias limpas e sustentáveis, essas são as metas. Procuramos sempre isso. Então, se caso contrário, Nádia, o que o Luiz falou está certíssimo. Nós estamos cada vez mais condenando nossos filhos aos nossos netos a um futuro cada vez mais incerto e negro, porque vai ter problema gravíssimo de água, as enchentes vão se agravar, escassez de recursos naturais e isso vai colocar em vida, em risco, o nosso bem-estar no futuro. Isso, Eliane. O Adácto, vamos conversar com a Eliane de São Cristóvão. Um abraço para você, Eliane. Vamos rapidamente, Adácto. Ela disse, Nádia, querida, e professora Adácto, boa tarde. Obrigada, Eliane. Que programa maravilhoso, diz ela. Professora Adácto, o senhor citou como elementos componentes do ecossistema, os elementos abióticos, como água, terra e ar. Os minerais também não fariam parte deste mesmo grupo de elementos abióticos, fazendo assim parte do ecossistema? Ela pede desculpas pelo desconhecimento dela e agradece a nossa atenção e envia um abraço carinhoso a nós ambos e nós dois agradecemos. Viu, Eliane? Obrigada. O Nádia, foi uma pergunta muito boa, viu? Sim. Porque, na realidade, os elementos minerais, eles estão inseridos aí, porque quando você fala terra, é para você botar grandes blocos. Na terra, o que é a terra? É a parte sólida do planeta. E ali você tem os elementos minerais, como na atmosfera, você tem vários elementos minerais, inclusive na forma gasosa, não como gás carbônico e outros, oxigênio, nitrogênio. Então, esses elementos minerais, eles estão dentro do meio, eles estão inseridos tanto na água, quanto na terra, quanto no ar. Tá certo? Então, foi uma pergunta muito bem feita, porque, na realidade, são esses grandes blocos. No termo, que planeta você tem? A biosfera, que é os seres vivos, a atmosfera, que é a parte gasosa, a litosfera, que é a parte sólida e a hidrosfera, que é a parte líquida. Agora, tudo está interligado. Tá certo? Pedro Luiz do Valqueira, abraço para você. Pedro, ele diz, Adacto, parabéns pelo excelente tema. Professor Adacto, o senhor está com toda razão, concordo inteiramente com o senhor. Um grande abraço a ambos. Agradecemos e retribuímos. Pedro Luiz, continue conosco. Luiz da Ilha voltou a ligar. Adacto, ele diz, uma espécie de receita que o Luiz da Ilha está dando. Boa educação, professores bem remunerados e respeitados, pais e mães responsáveis, explosão demográfica controlada e, em tudo isso, juntamente com isso, punições severas e dolorosas. É a opinião do Luiz para o planeta. Adacto, nós estamos quase terminando o programa, mas eu não resisto, preciso muito falar com você sobre a energia. Nós já falamos sobre água, sabemos das relações, no caso brasileiro, da geração de energia através dos nossos recursos hídricos, não é isso? Mas eu queria falar com você sobre a energia eólica, a energia da biomassa, não só com o álcool, não é isso? Com a cana de açúcar, a energia solar. A Alemanha está fazendo hoje imensos esforços e já está conseguindo bons resultados com a energia solar e a energia eólica e nós sabemos que a Alemanha quase não tem sol, não é isso? Exatamente. E nós aqui temos muito sol, temos muita água, temos muito vento e estamos com uma produção ou com um programa energético nessas áreas, pífio, ridículo, muito incipiente. Queria que você falasse sobre as possibilidades do planeta, nós antes de conseguirmos contato com você, lembrávamos que a China é hoje um dos maiores investidores na energia limpa, mas é também o maior poluidor do planeta. Exatamente. Você pode comentar isso rapidamente porque nós temos só cinco minutos. É, rapidamente, olha só, eu quero inclusive responder puxando o que o Luiz falou, que a educação é base para tudo. Inclusive, você nunca pode ter uma solução sustentável com tecnologias limpas, etc., como essas que você citou para a energia, porque existe o problema da corrupção, é um problema que você nunca vai conseguir solução sustentável com corrupção. Existem interesses econômicos que isso tudo que nós estamos conversando aqui é óbvio que todos sabem. Por que que não implantam? Porque existe uma série de interesses econômicos por trás, né, de lucros imediatistas, de ânsia do poder, então, a vontade política não existe, o problema não é a falta de tecnologia disponível para você resolver o problema da sustentabilidade, o problema é que existem interesses econômicos de curto prazo e interesses políticos de benefícios de poder, então, isso é que está levando o mundo para o buraco, está levando o nosso país para o buraco, você vê o caso da Petrobras. Agora, no caso da energia, eu vejo como um modelo de geração de energia bem tranquilo, quer dizer, a gente não pode negar a energia dos combustíveis fósseis e a energia nuclear, que são, mas os combustíveis fósseis contribuem para aquecimento global e a energia nuclear gera passivos imensos. Exatamente, ela é limpa, mas ela é muito complicada. Exatamente, a energia nuclear é altamente agressiva por causa do resíduo nuclear que demora milhões de anos ativos ainda na natureza, então, nós temos que priorizar as fontes sustentáveis, como eu vejo uma fonte, a gestão de energia sustentável para o planeta, é você procurar priorizar isso que você comentou, energia solar ao invés do combustível do combustível do petróleo, gás natural, carvão mineral, energia nuclear, vamos priorizar energia solar, energia eólica que vem do sol também, porque os ventos são provenientes dos gradientes térmicos e, obviamente, energia hidrelétrica que vem da solar também por causa do ciclo hidrológico que depende da evaporação de água, então o sol influencia em tudo, até na energia hidrelétrica, mas não com grande barragem, soluções limpas com pequenas e médias barragens que você pode gerar o mesmo efeito de geração de energia sem impactar o rio. Nós podemos usar, Nádia, aquilo que você falou é certíssimo, a Alemanha é um país de clima frio e que produz muito mais energia do que o Brasil, energia solar que tem um potencial enorme, então nós temos, não é que você não vai usar a energia do petróleo nem a energia nuclear, eu não estou dizendo isso, mas nós temos que priorizar com a decisão política a energia solar, energia eólica, a energia das hidrelétricas com pequenas e médias centrais hidrelétricas e com grandes barragens, a energia do biogás, o 50% do lixo de uma cidade é resto de comida, o esgoto nosso que está poluindo o giz, você pode transformar o lodo de esgoto em biogás e composto orgânico, o lixo úmido você pode transformar em composto orgânico e transformar depois isso em biomassa, com reflorestamentos, então você tem uma série de prioridades e o petróleo e deixa como última prioridade, inclusive você sabe quanto tempo nós vamos ter petróleo no pré-sal? No máximo 40 anos, Zona Adia, então daqui a 40 anos não tem mais petróleo, o que vai ser na sociedade sem petróleo? O plástico nós dependemos de petróleo, então nós temos que começar a cair na real, que nós temos é que preservar o petróleo e começar a priorizar as outras, então como a energia do sol você não tem o tempo inteiro, quando faltar energia solar as carências, você complementa com a energia do combustível fóssil e não o contrário, o Brasil está exaurindo o seu manancial de energias, combustíveis fósseis que são altamente impactantes, contribuindo para o aquecimento global, o desmatamento da Amazônia contribui enormemente para o aquecimento global, a mata atlântica, então você me desculpe na área da sinceridade, mas está tudo errado nesse país. Não, Adá, é porque nós precisamos voltar a este assunto em outra oportunidade, porque nós temos um grande programa. A energia sustentável é fundamental, é fundamental pesquisarmos e priorizarmos isso para o Brasil, inclusive painéis de energia solar, viu, Nádia? Agora, as empresas que vendem energia elétrica vão ter prejuízo, se todo mundo tiver painel de energia solar, vai diminuir o lucro das concessionárias. Então, aquilo que eu falei, o interesse econômico por trás, ele muitas vezes dificulta você implantar uma captação de água de chuva nas casas ou um painel solar que é muito caro hoje em dia. Isso. Adacto, então, a conclusão, nós no Brasil estamos indo na contramão do que é a nossa felicidade como país e como nação. A Sheila Calazans da Usina lembra, ela diz, quero lembrar que as florestas de pau-brasil também acabaram. Exatamente. Se não pararmos de desmatar as nossas florestas, vai acontecer a mesma coisa. Um abraço para você, Sheila. Adacto, professor, doutor Adacto, Benedicto Ottoni, muitíssimo obrigada mais uma vez por sua mais uma vez brilhante participação no Novos Rumos. O nosso programa está à sua disposição e você já está convocada. O importante é deixar uma mensagem positiva para o nosso ouvinte, apesar dessas coisas todas que a gente discutiu aqui, mas vamos pensar proativamente, votar com consciência, fazermos a nossa parte que nós podemos mudar muito, não tem a menor dúvida. Isso. Então, amigo ouvinte, Adacto, muito obrigada outra vez pela sua presença no Novos Rumos, sempre muito importante para nós aprendermos muitas coisas sobre o que é fundamental para nós. Amigo ouvinte, também muito obrigada pela sua participação, ajudando a todos nós a construir mais esta edição do seu programa Novos Rumos de informação, cultura e prestação de serviços. Tenha uma linda quinzena, um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos Novos Rumos